Prezados amiguitos, eu sei que eu não sou mais de comprar bonequinhos, né cara, eu durante muito tempo fui quase viciado mesmo, cara, eu diria que chegou no nível de se tornar um problema, né, porque eu gastava um dinheiro que eu não tinha, né, se você tem o dinheiro, cara, porra, toda sorte do mundo, vai fundo, né, mas eu não tinha esse dinheiro, como eu continuo não tendo, mas eu ficava comprando, eu ficava procurando, eu ficava fazendo uma ginástica financeira para adquirir bonequinhos e quadrinhos e tal, chegou no ponto de realmente se tornar um problema na minha vida e eu tive que romper, além da acumulação mesmo, né, era muita coisa, muita porcaria e eu não conseguia lidar com aquilo, nenhum monte de coisa, mas eu continuo gostando de boneco, eu continuo gostando de brindes. Em alguns momentos, em algumas situações muito específicas, né, situações, conjunto de situações desairosas e desfavoráveis, eu acabo não resistindo e pegando um bonequinho. Principalmente desses de brinde, né, que a minha grande fascinação era esses bonequinhos de brinde e bonequinhos anos 80 e tal. Esses de brinde, eles são caríssimos no Brasil, não satisfazem você porque, pelo menos no meu caso, as franquias, eu até gosto, por exemplo, do Bob Esponja, mas as franquias não são as que eu gostaria de que existissem, por exemplo, mil vezes mais, tem um deno de pimentinha, adoraria ter um deno de pimentinha. Olha que bacana, cara, ele com o seu badoc aqui, ó, em vários lugares do Brasil eu chamo de diferente, é badoc, bodoc, estilingue, né? E ele com o seu estilingue, com o seu bodoc, não é isso? Denis Demeneis, eu adoro esse personagem, cara, eu tenho inclusive um quadrinho, eu tava vindo na casa do meu pai, numa edição quando lançou o filme, né, nos anos 90, lançou o filme live action, não era tão comum na época, mas lançou o filme live action do Denis Demeneis Pimentinha, o Hank Kitchen, ainda era vivo, inclusive. E aí a editora Globo lançou um cadernadozinho, assim, uma matinha, né, cartão um pouquinho mais, o brosso, papel jornal e tal, com o material do Denis Demeneis Pimentinha, um material antigo e algumas fotos do filme, então. A mãe do Denis Demeneis Pimentinha fez a mãe do Mark McFly no De Volta para o Futuro, né? Ela parece mesmo a mãe do Denis Demeneis Pimentinha. Bom, bacana, e o grande lance é que o Sr. Wilson foi interpretado pelo Walter Mattel, o grande ator, né, Walter Mattel. Depois tiveram outras sequências, ele já não, acho que já não tava nem vivo mais, com outros garotos, né, porque ele tinha uma criança. Mas, pô, adoraria, aí, cara, eu não conseguiria resistir. Se tivesse um Pimentinha ou, melhor ainda, uma Luluzinha, aí não tem jeito, cara. Não, não teria jeito, eu não ia conseguir resistir. Mas eu, de um modo geral, resisto bravamente a esses brindes. Por exemplo, ovo de Páscoa, era louco pro ovo de Páscoa. Velho, quem acompanha esse canal há alguns anos atrás, há alguns bons anos atrás, quando surgia essa água de ovo de Páscoa, com o brinquedo, puta que pariu. Eu ficava, eu comprava, ficava, depois ficava parcelando essa porra. Era um negócio maluco. E insatisfeito, porque os bonecos não eram bons, as coisas não eram boas, era sempre frustrante. Como eu acreditei nisso aqui? Por que que eu comprei isso? Porque eu tava meio chateado, tô meio chateado ainda. E por que essa empresa Ovo Toys, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa Ovo Toys, de Cumbica Guarulhos, não, produzido por Companhia de Alimentos Trading Company. Cumbica Guarulhos, distribuído por Royal Toys. De Astorga no Paraná. Então, é uma colaboração entre o povo paranaense e o povo paulista para trazer brinquedos para o Brasil. Eu acho muito positivo esse tipo de colaboração. que hajam mais colaborações entre os povos, todos os povos brasileiros, com essa finalidade, com esse intuito. E trazer, quem sabe, né, cara? Já pensou um Ovo Toys e um Popeye? Gente, de vez em quando, eu já mostrei aqui, né, aqueles ovinhos, a surpresa que vem com o dedoche e tal. Mas não é exatamente um bonequinho, né, cara? Precisa de bonequinho. O Brasil precisa disso, precisa de justiça, né, e bonequinhos. O resto, a gente vê justiça, emprego e bonequinhos, cara. A gente precisa urgentemente de bonequinhos. É uma carência social que a sociedade não está demandando. A sociedade precisa exigir isso. Ovo Toys, vamos abrir aqui. A embalagem é bonita, né, cara? Apesar de não ser um pender ovo e tal, os caras souberam trabalhar essa. Eu comprei por R$11,00, cara. Aí vem uma espécie de creme, né? Mas o grande lance mesmo é o... Deixa eu abrir com o meu canivete, porque... Com a mão vai ficar mais complicado. Então, eu estive na casa do meu pai recentemente, cara. Achei esse quadrinho do... Do Dânio do Pimentinho. Achei um em comemorativa aos 60 anos do Ortigão. E ainda na editora abriu, cara. Fora outras coisas, né, que eu achei também. Aí eu já sabia, já lembrava. Mas tinha coisa que eu não lembrava mais. Eu sei que lá é muito complicado. Fazer qualquer vídeo lá é mais complicado. Eu me sinto desconfortável. Ca-ra-le-ou. Ca-ra-le-ou. Olha só, cara. Eu não esperava isso. Eu esperava tradição. Eu esperava uma coisa muito banal. Inclusive, eu esqueci onde eu comprei esse ovotóide. Porque eu vou ter que voltar lá. Vou ter que voltar. Quando alguma coisa chama a outra. Esqueci onde comprei, porque eu faço muitas caminhadas pela cidade. Então, vou fazer uma caminhada, vou vendo as coisas. Se eu não achar, eu vou ter que contratar um hipnotizador para fazer uma hipnose regressiva. Para eu voltar no tempo, para saber onde eu comprei, para poder ir lá de novo. Porque olha a pose do Patrick. Uma pose dessa justifica você contratar um hipnotizador para fazer uma terapia de regressão? Justifica. Tem que justificar. Eu pensava que ia ser os bonequinhos, os padrões que a gente vê por aí, né, cara? Não. Os caras disseram não, 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 não. Olha só. Royal Napolitana. Então, provavelmente foi isso. Os caras é um grupo de boneco. Seria a tal da... Royal Toys de Astorga. Se juntou com a... Comprei a indústria de alimentos, Trading Comp, para fazer a parada, para fazer um negócio. Falei, porra, vocês têm um negócio que parece que meio com nocita? Ah, temos. Então, porra, eu tenho um negócio que parece com bonequinhos de brinde tipo Kinder Ovo. Vamos fazer um ovo aí, um Kinder... Tipo um Kinder Ovo aí, fazer uma fusão, fazer uma união entre São Paulo e Paraná. Como nunca se viu antes. E aí os caras toparam. Empreendedores verdadeiros. Isso aqui é um verdadeiro empreendedorismo brasileiro. Né? Olha aí. Unindo forças em prol. Negócio aqui, o clima aqui, que está muito quente. Mas vale tudo. Estou sozinho. Tem um som com uma pessoa doente ou todo mundo imagina? Toda vez que eu vejo esse negócio do... Tipo nocita. É... Esse aqui. Imagina, sabe o quê? Aquele giz que você passa na ponta do taco de sinuca para jogar. Sabe o cara que passa o giz e joga? E sempre me ocorreu que eu poderia fazer isso na cabeça da minha tacola. Pegar aqui a minha tacola e dar uma passada no giz. Mas aí quem que ia? Onde eu ia usar esse, né? Quem que ia praticar a arte da sucção? Provavelmente eu mesmo. Eu teria que ser... Teria que fazer o quê? Fazer aquela cirurgia das... Das... Das costelas. Para poder alcançar. Né? Provavelmente isso ia me viciar de forma horrível. Horrível e horripilante. Eu ia ficar... Sem... Três ou quatro costelas de cada lado. Corcunda. E tão viciado. Enorme e imensamente obesa. Vou chupar meu próprio pau. Essa é a tristecina de alguém que, quando compra um negócio desse, imagina um cara passando os giz na cabeça do taco de sinuca. Mas é isso aí. Abraços. E aí E aí